Olá pessoal, esse é o canal Artesanato J7, muito obrigado pela presença e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula. E hoje eu vou estar mostrando um novo método de fazer uma garrafinha artesanal. Então sem muita enrolação pessoal, se inscreva já no canal, se ainda não é inscrito, deixe seu like, também deixe seu comentário e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Para quem já é membro do canal, está tendo acesso a esse vídeo de forma antecipada. Então muito obrigado você que já é membro e você que está assistindo esse vídeo no futuro. Se você quiser se tornar membro do canal, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos. E vai estar ajudando a financiar o meu trabalho aqui no YouTube. Então você paga apenas R$ 7,90 por mês, tá bom? Aí tudo que for novidade eu estou trazendo de forma antecipada para todos os membros. Então é isso, obrigado a todos e vamos a início a mais uma aula. Muito bem pessoal, eu vou começar aqui fazendo essas duas bordas. Eu já cortei aqui, é 2 centímetros de altura e já dei o polimento nelas. Então aqui em cima pessoal, eu vou abrir elas, mas não é igual, é só tirar aqui mesmo, não é igual as outras não. É só aqui em cima mesmo. Feito isso pessoal, você vai precisar de uma lata de R$ 350,00 cheia de gesso, com essa daqui dentro, uma de R$ 269,00. Um copo normal sem tirar a tampinha de cima. Tá vendo? Aí é só colocar ela aqui em cima. Aqui pessoal, vocês podem passar uma fita de vinil. Você pode usar qualquer fita aí, é só para segurar aqui enquanto eu faço a dobra aqui em cima. Feito isso pessoal, vocês vão tirar um pouquinho mais aqui. E aqui pessoal, com a madeirinha, só bater assim. Depois de bater você faz isso aqui. Então é isso, tira a fita e faz a mesma coisa com essa daqui. Eu vou pausar o vídeo aqui e fazer com essa, a mesma coisa que eu fiz nessa, tá bom? Pronto pessoal, aqui está as bordas, as duas que eu vou precisar. Então eu vou pegar essa daqui e vou usar na parte de baixo. Como é que eu faço aqui? Eu vou pegar um papel vinil, você pode usar uma fita mesmo, tá? Uma fita, não precisa ser assim redonda igual eu vou cortar não. Você vai entender. Vou passar a caneta aqui. Você vai ter que fazer isso aqui em cima de uma latinha também. Para tirar essa peça aqui, ó. Já tirei aqui e fiz em duas latinhas, uma em cima da outra. Então fiz aqui com vinil, não ficou certinho, mas não é para cortar certinho mesmo. Então não tem problema não. O papel que eu vou colar aqui tem que estar passando a esbeirada aqui, que é para poder colar aqui dentro. Então você pode estar usando a fita aqui na esbeiradinha só. O importante é passar. Tem que ser esse lado. Aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Está muito grande, então vou ter que tirar mais um pouco aqui, ó. É só para segurar ali enquanto a gente coloca o gesso. Então é só colocar aqui dentro agora. Pronto, essa borda do fundo. Então, pessoal, essa borda do fundo está pronta. Agora essa latinha aqui, vou ter que abrir ela aqui, ó. Bem lá no fundo dela, deixando uma beiradinha de nada aqui. Não pode ser aberto igual as outras, não. Tem que cortar mais. Deixando aqui só uma beiradinha. Mas é fácil, pessoal. Com a tesoura você pode cortar, eu vou usar aqui a maquininha que eu fiz. Esse disco aqui não é de cortar esse fundo, não. Mas eu vi que dá certo também. Bora ver, né? Se dá certo aqui. Estava com medo de não dar certo. Pessoal, acredito que já sai. Bora ver. Cortou, pessoal. Ficou legal, ó. Eu estava com medo de não dar certo, porque esse disco é de cortar a lateral aqui, ó. Colocar dentro e cortar a lateral. Só que quando eu fiz ele, eu descobri que também corta o fundo. Só deixar meio de lado aqui, ó. E também corta. Enfim, agora vou cortar a parte de cima. A parte de cima eu estou usando esse outro aqui, que é mais estreito. Então é só encaixar esse e girar. Pronto, pessoal. Essa lâmina já está cega. Depois eu tenho que trocar. Aqui, como vocês viram. Facilita bastante essas peças. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo aula que eu estou ensinando a vocês. Ficou no ponto aqui. A latinha vai caber dentro. Vai passar aqui no fundo, ó. Está vendo? Tem que ser assim, porque esse fundo aqui, agora eu vou colocar... Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Só que aqui, pessoal, não vou descer ele todo, não. Só um pouco mesmo. Que é pra lá, tá? Aí, ó. Descer desse tanto. Vou descer mais um pouquinho aqui. Ele não pode topar. Você vê se está retinho, ó. Aqui está bom. E é isso, pessoal. Assim, ó. Aqui você vai botar a cola. Colocar assim mesmo, ó. Vira pro lado. E faz isso aqui, ó. Porque a cola está aqui por dentro. Vai descer e vai colar essa lata aqui. Na peça aqui. Quando colocar o gênero, você vai ficar mais vedado. Então, é isso. Agora vamos pra parte interna. Que é essa lata aqui. Então, pessoal. Vamos pra parte interna. Vou usar essa latinha aqui, porque ela já está higienizada. E essa outra aqui que eu mostrei, ela não está. Essa daqui eu servei água dentro dela. Então, é importante fazer isso, viu? E aí, você vai pesar de uma tampinha dessa aqui, ó. Você vai pegar a lata de 269. Cortar aqui a altura que vocês quiserem aqui. E quando cortar... Vou cortar essa daqui. Eu não sei como é que está essa lata aqui, pessoal. Porque eu... Eu não ia nem usar ela. Vou cortar pra vocês verem. Deve estar suja aqui por dentro. Você vai fazer isso aqui, ó. Cortar a latinha. Deixar aqui um pouco mais baixo. E aqui, pessoal. Vocês vão colocar no chão. Ou numa mesa mesmo. Assim, ó. Do jeito que está aí. Pegar uma marretinha dessa aqui de borracha. E bater assim, ó. E quando bater, vai ficar igual a essa. Ficou reto aqui, ó. Aí eu peguei a tampinha de refrigerante, né. A garrafa pet. Botei aqui em cima e marquei. Aqui eu vou abrir. E aqui em cima, pessoal. Quando eu colocar, aí vai essa peça aqui, ó. Vai ficar bonito. Então, ó. Faz a marcação. Depois de bater com a marretinha, né. Vai ficar assim. Você vai fazer a marcação. E vai abrir aqui o meio dela. Aqui eu vou abrir a minha assim. Eu fiz a marcação aqui bem profunda e vai sair com alicate para eu puxar. Vai ficar assim, pessoal. Então, pessoal. Ficou assim, ó. Aqui eu vou encaixar a tampinha da garrafa pet. A boca da garrafa pet. E quando você for cortar ela, vocês cortam deixando um milímetro aqui, ó. Essa parte mais larga. Igual eu deixei aqui, ó. Porque aqui não é igual a outra garrafinha. Vai ser colocado essa parte de cima aqui por dentro. Vai ser a parte de baixo aqui, ó. E aqui eu já coloquei um pouco de silicone aqui, ó. Que é para vedar um pouco. Mas, além disso, eu vou colocar a dura epóxi aqui por cima. Aqui tem que entrar bem apertado mesmo. Aqui, ó. Esse aí, pessoal. Agora encaixou, ó. Se ficou um pouco de silicone aqui por fora, eu tiro. Vou passar um paninho aqui. Que é o lado interno, né. Então tem que estar bem sem ter nada. E aqui eu vou completar com dura epóxi e deixar reto. Então, aqui eu vou... Já coloquei, ó. Está bem vedado. Não está 100%. Só está com silicone. Mas aqui eu vou colocar a dura epóxi aqui, ó. Está vendo que tem um certo espaço aqui, ó. Que vocês vão... Quando estiver fazendo aí, vocês vão perceber melhor. Aqui dentro eu coloco a dura epóxi. Aí em cima da dura epóxi vai a tampinha personalizada. Aí não tem risco de vazar água. Porque aqui já está bem apertado, ó. Está com silicone aqui. E em cima do silicone tem a dura epóxi. Só esperar secar bem. Não vai vazar água, não. E essa aqui é a parte mais demorada da garrafinha, pessoal. A esborda é ligeira. Então, aqui tem que deixar retinho, ó. Deixa eu arrumar a dura epóxi aqui. Deixa eu pausar o vídeo para não ficar longo. Aqui, ó. A dura epóxi ficou bem reta com a latinha aqui, ó. Com o fundo da latinha. Está vendo? Aqui em cima eu vou encaixar uma peça dessa. Personalizar a parte de cima da garrafinha. Então, aqui é feito com a latinha da mesma dessa. Recorta a latinha. Coloca assim. Faz uma marcação. Com a canetinha aí. Recorta. E aqui para recortar bem no meio. Para entrar aqui. Eu vou colocar aqui dentro, ó. E com a caneta. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só para ter a base de onde é exatamente o meio. Assim. Porque aqui eu tenho que colocar outra garrafa. Desse jeito, ó. Bem no meio. E fazer outra marcação mais larga. Aqui, pessoal. Não chegou a fechar não aqui. Mas dá para me cortar certo. Então, tem que cortar aqui, ó. Espero que esteja bem no meio mesmo. Bora ver. Deixa eu recortar aqui. Para ver como é que fica, né. Quando eu colocar lá em cima. É isso aí, ó. Essa parte vai agora para cima dessa. Então, tem que recortar aqui, ó. Lembra de higienizar a lata, viu, pessoal. Essa daqui mesmo. Já passei água quente nela. Está tudo limpinho. Então, feito isso aqui, ó. A pecinha em cima da lata. Aí fica 350 ml. Então, é só colocar o gesso aqui com ela, ó. Vai ficar desse jeito. E em cima daí. Quando eu colocar o gesso. Eu vou colocar a borda. E a borda. A borda vai acabar de vedar a parte personalizada aqui. Vai ficar muito bonitinha. Pessoal, já estou com o gesso aqui. Agora eu vou colocar a água. E vou mexer ele para colocar a garrafinha dentro, né. Um pouco de pauzinho aqui. Eu mexer com a faca mesmo. Aqui já está no ponto certo. Agora eu vou só colocar a garrafinha aqui dentro. E aqui, pessoal. Eu vou esperar secar. Depois eu vou finalizar. É importante você colocar o peso em cima dela, dentro. A água. Eu vou pegar mais aqui e colocar. Porque o gesso, quando está seco, ele fica subindo. Então, tem que colocar uma água aqui dentro. E eu vou pegar aqui. Ver se segura com essa cola enquanto eu pego a água. Eu vou pausar aqui, pessoal. Daqui a pouco eu volto, tá? Para fazer a limpeza aqui. Vou colocar água dentro, não. Não subiu, não. Então, é só esperar agora. Aqui, pessoal. Já dá para eu lavar ela. Esborrou bastante gesso. Vou jogar ele fora. Essa aqui eu não uso mais. E vou lavar e colocar a borda de cima. Volto daqui a pouco com o vídeo. Muito bem, pessoal. Eu vou colocar a borda assim. Grande. Mas, enfim. É isso, pessoal. Agora é só encaixar a borda aqui em cima. Aqui eu coloco a cola. Desse jeito, ó. Coloco a garrafinha. Ver se não tem água. Tenho só um restinho. Coloco ela assim, ó. E pronto, pessoal. Depois que eu coloco a borda em cima, ela vai prender mais a latinha, né? De cima aqui. Vai ficar assim, ó. Eu não gosto tanto dessa borda grande, assim, larga aqui. Acho mais bonito também o normal. Mas a garrafinha fica assim, ó. E só colocar a tampinha, ó. Achando que ficou feia, não. Mas se vocês não quiserem fazer com a borda larga, você faz com a lata de 310 ml. Eu acho que fica mais bonitinho. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.